O Celeste Pavilhão Jacearense Pulsando assim mais forte o coração Filho do Vale do São Lourenço O Grêmio de Jaciara é o nosso campeão Filho do Vale do São Lourenço O Grêmio de Jaciara é o nosso campeão Sou o tricolor do Vale Tricolor, eu sou o que? Sou o tricolor do Vale O Grêmio que sempre lutou Sou o tricolor do Vale Tricolor, eu sou o Grêmio Sou o tricolor do Vale O Grêmio que sempre lutou Com vitórias, propensos e vitórias Construímos nossa história Já se arava ali do São Lourenço Nós unidos confiscaremos glórias Com vitórias, propensos e vitórias Construímos nossa história Já se arava ali do São Lourenço Nós unidos conquistaremos glórias Sou o tricolor do Vale Tricolor, eu sou o Grêmio Sou o tricolor do Vale E o Grêmio que sempre lutou Sou o tricolor do Vale Tricolor, eu sou o Grêmio Sou o tricolor do Vale E o Grêmio que sempre lutou Com vitórias, propensos e vitórias Construímos nossa história Já se arava ali do São Lourenço Nós unidos conquistaremos glórias Com vitórias, propensos e vitórias Construímos nossa história Já se arava ali do São Lourenço Nós unidos conquistaremos glórias Nós unidos conquistamos glórias Mas unidos conquistaremos glórias Nós unidos conquistaremos glórias Ou seja o Grêmio que sempre lutou Ou seja o Grêmio sinkol